Eita! Abraão, sai da tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu faz pra uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de Deus Nesse caminho Engrandecerei teu nome Eu darei a tua história Farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoaram Eu darei o teu nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo vou te surpreender Sinto os saíres da tua terra Abraão, sai da tua parentela Abraão, sai da tua terra Eu ainda te mostrarei Longe de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarei E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou te surpreender Tu não entendes o que eu vou fazer Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo vou te surpreender Sinto os saíres da tua terra Da tua parentela Pra quem sai eu dou milagre Pra quem sai eu dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência E tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu dou milagre Pra quem sai eu dou saúde Eu mudo a tua história Oh glória Quantos tem promessa de Deus? Quantos tem promessa de Deus? Oh meu irmão Sai da tua casa Veio da tua parentela Foi o que Deus falou Abraão Acredite eu sou o Deus do impossível Vai pra uma terra aqui Eu ainda te mostrarei Uma terra que eu ainda vou te mostrar E Abraão creu Sabe o que foi? Aquilo? Fé E o que a gente mais precisa É de fé com esperança Porque fé sem esperança É fé sem futuro Tenha esperança Dias melhores virão Aleluia Abraão 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 Glória a Deus Rio de Janeiro Rio de Janeiro